Olá, amanhã cidade de toda segunda-feira começa com oportunidade de emprego. É que toda semana abrem novas vagas no CineJP. A partir de hoje tem 97 vagas em funções diferentes. Confere lá no site agendamentocinejp.jompessoa.upb.gov.br todas essas possibilidades. Tem uma vaga para churrasqueiro. Além do ensino fundamental completo, o candidato deve ter seis meses de experiência. Outras duas vagas para supervisor de logística. É preciso ter um ensino médio completo e tem que ter a experiência mínima de seis meses. E mais cinco vagas para atendente de telemarketing. As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. Não precisa ter experiência na carteira de trabalho. Mas é exigido o certificado de conclusão do ensino médio. E os desfiles cívicos marcam a Semana da Pátria. Ontem, a SEDEC realizou um desfile na Avenida Josefa Taveira, em Mangabeira. Com a participação de mais de 30 instituições. Depois de dois anos sem a realização do evento, a edição 2022 trouxe o tema Educar é cuidar na diversidade. A abertura foi feita pela banda marcial SEDEC Sênio, formada por professores da rede municipal. Estiveram no desfile cerca de 2.300 estudantes de 19 escolas municipais, duas particulares e um estadual. Teve ainda pelotão militar com a presença da PM, Corpo de Bombeiro Civil, Marinha do Brasil, além de outras associações. E no celeiro Espaço Criativo, tem exposição nova. Mata Branca faz um recorte da Caatinga do Nordeste, com quadros, esculturas e instalações artísticas. As obras mostram a beleza e a potência do bioma, mas também a força do homem nordestino, que sai do local de origem em busca de sustento. A exposição conta com obras de integrantes da Associação de Artistas Plásticos da Paraíba e fica disponível para visitação até o dia 7 de outubro, segunda a sexta-feira, 18 da manhã e 5 da tarde. A entrada é gratuita e assim a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.